aqui olha aqui, aqui olha ali rapaz olha vendo aqui, aqui olha ali rapaz bora, bora, bora rápido, rápido pra acabar a bateria do celular é verdade já foi já tá já foi já pegou, não já brigaram tá certo, já entregou já entregou, já entregou A gente tá fazendo cheia do mercurão, a gente tá soltado o mercuriópico. Deixa o mercurão brigar, caralho. Pô, você tá merda dentro da fósfora que você não presta não. Merda, olha! É doido se fizer seu apanhado.